Que bom que você está aqui. Gratidão. Primeiro eu quero agradecer a Fundação Cache pela oportunidade de ter recebido todo esse conhecimento maravilhoso através, no primeiro momento, e ainda aprendendo muito, porque tem muito para aprender, né? Vamos terminar essa existência e não vamos aprender tudo. Ao Douglas Ormenese e ao Nildo Navegantes. E a todas as pessoas também que, de alguma forma, têm contribuído com essa caminhada que eu estou realizando agora, nesse momento, com o Gans. E eu vou colocar logo em seguida, eu vou colocar um vídeo que eu assisti, num determinado momento, foi até no canal do Douglas Ormenese que eu assisti, sobre um furacão que passou, se eu não me engano, pelas ilhas da Filipinas, onde uma das pessoas que teve acesso à tecnologia Cache fez o reator, pelo que eu sei, chamado reator dinâmico. E nesse filme apresentava, então, no final do filme, na verdade ele fez uma captura do filme, apresentava os dois reatores funcionando, porque eram dois. Posteriormente, eu fiquei sabendo, através do Christian Menoffice, que o reator deveria ser no sentido anti-horário. O reator, esse reator de plasma, que é um cooler de computador, com uma bolinha de ping-pong, com CO2 e ZNO dentro. E ele fica girando no sentido anti-horário. Bom, o segundo Menoffice é no sentido anti-horário, e se eu ouvir dele, palavras dele, é pra colocar essa energia dentro do ambiente, pra jogar a energia pra dentro. Bom, e a coisa que aconteceu com o furacão foi o seguinte, na ilha. Essa pessoa, que eu não vou lembrar o nome da pessoa. Eu fiz a captura do vídeo no Facebook, e vou passar em seguida essa captura, pra que vocês possam enxergar, possam ver o que aconteceu. Mas, ele fez dois reatores, eu imagino que um colocando, um jogando a energia pra fora, e outro jogando a energia pra dentro. Então, esses reatores formaram um campo, na volta da casa dessa pessoa, que era um tipo um sítio, alguma coisa assim, meio pra fora. E num raio de aproximadamente, eu vou colocar assim uns 30 metros, mais ou menos, eu acho que até foi menos, que são uns 20 metros, eu não sei. Mas, ele filmando, ele mostra que o furacão passou na volta, na região onde ele estava, e, por tudo assim, onde ele olhava, fora da área dele ali, da casa, do entorno da área, desses 20 metros, mais ou menos, tava tudo devastado. O furacão passou pela ilha e devastou tudo que tinha pela frente. Realmente um cenário de destruição, ali naquele ponto onde ele estava. Eu não fui atrás da informação, realmente, mas, eu acredito realmente que aquilo aconteceu. E que, a área onde ele estava, a casa, as árvores, as frutíferas, as flores, tudo, tava intacto. Bom, aqui em casa, onde eu moro, aqui nessa casa aqui, o vento já passou por aqui, enquanto nós estamos aqui, desde 2007. Anteriormente, já tinha passado, e foi em 2017, o vento passou por aqui, destruiu muita coisa, destruiu as casas na volta. E eu, nossa, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei realmente espantado. Mas, o que me, de repente, não o que me chocou, mas o que me deixou muito alegre, muito feliz, foi que, depois que eu tomei GANS a primeira vez, e eu tomei três medidas de GANS, digamos assim, uns... Vamos colocar aí uns 10ml, mais ou menos, foi na primeira vez que eu tomei. No dia seguinte, olhando espacialmente, ou seja, eu tava olhando como se eu estivesse olhando aqui pra câmera, deitado na minha cama, e do lado direito, na parte superior, no ângulo de 45 graus, digamos assim, né, bem no canto, eu vi como se fosse filamentos de luz girando, né, estavam girando no sentido anti-horário, tá, assim, né, no sentido anti-horário. Bom, eu olhei, né, eu vi aquilo ali, na verdade, eu enxergava só a metade, só a parte, digamos assim, 90 graus pro meu lado, a parte de trás eu enxergava, mas eu via, não via fisicamente isso, mas eu via espacialmente, assim, um, digamos assim, um sexto sentido, uma outra visão, não sei explicar. E isso foi a primeira vez, e eu só fui tomar conhecimento, só fui ver essa reportagem algum tempo depois, eu não sei quanto tempo depois, eu não lembro, mas foi pelo menos um mês depois, mais ou menos. Então, o que que acontece? Na primeira vez que eu tomei o GANS, eu já interagi com o plasma. Então, eu já tive uma visão, que é uma visão de uma coisa que não tá aqui, e que com certeza é cura. Então, já pensando que dá pra fazer uma associação do GANS com terapias, com reiki, outras terapias também, eu já tô utilizando isso pra mim. Então, o meu próximo passo agora, eu já fiz mais um reator dinâmico, em seguida eu vou, no final do vídeo, depois que eu colocar essa, esse pequeno vídeo, que é um vídeo bem curto, dessa, dessa experiência aí, dessa pessoa que foi lá na ilha, lá no, nas Filipinas, né, que é muito impressionante isso. Então, eu vou colocar alguns vídeos, inclusive, vou ver se eu tenho ainda o vídeo da minha bicicleta. E, aconteceram algumas coisas, digamos assim, com a minha bicicleta, que é uma bicicleta normal, de ferro, mas ela teve alguns comportamentos diferentes. Eu fiz algumas modificações, mas ainda não tive tempo de testar, porque não andei com ela nesse meio tempo, mas fiz outras alterações nela também. Então, eu tô aguardando pra poder ter uma experiência um pouco maior. Mas a experiência que eu tive na minha bicicleta foi de que ela ficou mais leve. Essa é a impressão que eu tive. Eu coloquei no guidom dela, embutido no guidom, dos dois lados, eu coloquei duas bisnagas, né, vou chamar de bisnaga, que, na verdade, são dois caninhos transparentes, que é o, é aquele caninho de cristal que se usa pra chuveirinho. Eu coloquei com gans ali dentro. E agora, como eu consegui fazer um gans, um gans de ferro, digamos assim, mais medicinal, porque a placa era de zinco, eu coloquei, sob o assento dela, no cano, eu coloquei ali dentro e por fora também. Pretendo fazer mais alguns gans mais fortes, porque eu coloquei uma bobina do lado de fora, então tem algumas modificações, mas isso depois. Então, eu estou tentando te dar uma ideia de onde onde os bordos são, para o que nós devemos estar procurando para um tipo de proteção que a placa tem nos deu. Então, o que eu estou fazendo aqui é, eu comecei em frente à casa, e eu estou caminando o tráque, e você pode ver, o que é tudo tudo está tudo bem. Um pouco tango, mas tudo tudo está tudo bem. Beautiful. We've got flowers, we've got flowers. E aí está a parte de baixo do tráque. que é o tipo de estado de coisas você pode ver tem uma diferença é o plasma não sei eu não sei mas eu espero que sim é uma vibração e eu vou estar em centro, em frente em frente da casa say hi e é como é é a forma em frente da casa as our beautiful mountains that were once green and they're now brown right, here's the little shed that's intact and kind of over the top there is my little house shack that got blown down so we feel that there was like a there was a ring of let's call it a ring of oasis around the house of a couple of hundred feet and then there was an edge to that ring where things started to get a bit more vulnerable we don't know we don't know if that's the case or not but have a look for yourself it's certainly it's certainly a nicer vibe up here than it is down at the bottom of the truck so here's the little bed that I was telling Carolina about we've got pineapple chardon bené that's mulberry that's moringa what's that Chinese cabbage that's aubergine spinach I'm not sure what this one is basilic looking good pineapple on the way and somewhere I'm in there there look you can see there's a jar of brasma perhaps that helped that bed to stay intact through the hurricane we don't know for sure but maybe but I hope can see there's a Bom, essa aqui é a minha bike, que eu fiz algumas otimizações nela. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui dentro do guidom, eu abri e coloquei desse lado, e desse lado, na verdade acabou entrando aqui pra dentro, acho que veio quase aqui até o centro, duas mangueirinhas com um líquido parecido com esse aqui, que na verdade isso aqui é uma mistura de gans. Aí eu tinha as mangueirinhas sobrando, peguei e coloquei ali. Depois eu coloquei essa mesma mistura, dá pra ver ali que ela é meio azulada, e mais uma bobina interna, coloquei aqui no centro. E depois aqui atrás eu coloquei essa aqui, fiz essa entremeada. E por último, aliás, depois botei essa bobina aqui, e agora por último coloquei essa mangueira aqui com o gans de ferro, feito com o princípio de gans de zinco. E o que eu notei, depois de umas duas semanas, mais ou menos, usando acho que até um pouco mais, eu notei que de repente o guidom ficou leve. Um dia eu fui sair com ela, há uma semana, um pouco mais atrás, há uns dois domingos eu acho, eu fui sair com ela, e parecia que o guidom tava tão leve, que parecia que ele tava solto. Eu achei muito estranho aquilo, não sei se era eu, se era o guidom, mas eu tinha a impressão que era o guidom. Então eu vou fazer algumas modificações, aqui eu não senti muita coisa, então eu vou tirar essa mangueira daqui, vou tirar esse arame que eu coloquei aqui, que tá dando revestido também. Vou arrancar o banco fora, vou trocar o conteúdo dessa mangueira aqui, e vou colocar um gans igual esse aqui que eu tenho, que é um gans de ferro. E esse conjunto todo aqui, eu vou trocar, eu tenho uma mangueira um pouco maior aí em casa, e vou pegar e vou colocar uma mangueira maior aqui, nos raios dela. Mas pelo que eu vi, pelo que eu pude perceber, o que realmente fez diferença foi a questão do gans que eu coloquei aqui, no guidom dela. Então eu vou fazer essa modificação, eu já tenho mais ou menos um parâmetro de energia dela, e depois então eu vou fazer um arame nano-recoberto, e vou colocar ele por fora daqui. Vou medir um arame aqui, um de 2,5, não sei o arame que eu tiver em casa aí, de cobre. Vou fazer o nano-revestimento dele com soda cáustica aí no fogo, e aí vou colocar ele por fora, mas primeiro eu vou colocar esse aqui do lado de dentro. Vou trocar o conteúdo dela, o líquido, né? Vou fazer isso agora. Então essa é a experiência que eu vou fazer, essa primeira experiência que eu fiz. Não cheguei a andar muito com ela, com esse gans aqui, mas a impressão que eu tive ontem, que eu fui ao centro, que ela tinha uma... O condutor, sei lá, tinha uma potência a mais nas pernas, né? Mas vamos lá, vamos ver o que que acontece. É isso aí. 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 Obrigado.